Campo Grande 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 Mato Grosso do Sul, canto grande E o Brasil fez a trilha desfagada Em louvoros, em alma, se esconde O rei que é na mata adorada A cidade onde todos vivemos Afinando os filhos de fervor Nosso aberto, na erva, se abrimos Infelizes, assim, vencer Nosso aberto, na erva, se abrimos Infelizes, assim, vencer